Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre algumas novidades em relação ao concurso público da Prefeitura de Caieiras do cargo de professores de educação básica, sobre o gabarito, próximos passos do concurso e demais assuntos e principalmente sobre recursos. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando houver novos vídeos, o YouTube sempre te notificar. Além disso, se você está se preparando para os concursos de Santo André, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, Itapevi e Jandira, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone no WhatsApp para a compra dos materiais, beleza? E também, se você está com dificuldades em matemática aí nos concursos, eu também tenho a indicação do curso do canal Matemática Maceteada. Além do canal aqui no YouTube com várias dicas maravilhosas de matemática, eles também têm o curso do professor Lucas. Vai ficar na descrição desse vídeo o link para vocês adquirirem o curso para vocês se aprimorarem na matemática nos próximos concursos, beleza? Agora, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre o concurso de Caieiras, que inclusive eu nem ia lançar esse vídeo, hoje sim, o vídeo de redação para Santo André, mas vai ficar para amanhã, porque aqui é mais urgente, porque é até hoje o prazo de recurso. Mas para quem ainda não sabe, eu deixei até na aba Comunidade ontem, aqui do canal, a RBO retificou o gabarito do cargo de professor de educação básica, do site desde ontem. Então, realmente, foi aquilo que eu confirmei para vocês no vídeo de correção, que eu vou até deixar aquele vídeo da correção dos conhecimentos específicos aqui na descrição desse vídeo. Que o gabarito, simplesmente eles pegaram o gabarito de Vargem Grande Paulista, copiaram e colaram para os Caieiras. Mas ontem mesmo, a RBO já fez a retificação, certo? Então, agora sim, o gabarito está correto. E é aquele lá de acordo que eu tinha passado no vídeo de correção, certo? Outra coisa também, eu quero agradecer, né? O pessoal que desejou melhoras, eu já estou bem melhor. A minha turma está com virose, um surto de virose, consequentemente, eu também peguei virose. Tanto que eu me inscrevi para esse concurso de Caieiras, tá? Para fazer com teste, também para contar ponto para atribuição. Mas no domingo, como eu não estava bem, acabei não indo, tá? Mas eu já estou bem melhor. Outro ponto importante, antes de eu mostrar aqui uma questão que poderá, sim, caber recurso, embora eu acho que a RBO não dê, mas é um argumento plausível que eu vi em alguns grupos, porque algumas pessoas também me procuraram no particular para questionar, que é a questão 33, eu tenho algumas novidades, também respondi algumas dúvidas aqui de vocês sobre esse concurso de Caieiras, tá? Primeiro, é o cronograma. Estou aqui na tela com o cronograma do concurso, então, a prova foi aplicada dia 19 de março, o gabarito saiu no dia 20, depois saiu a restificação, né? No dia 21, daí aqui, ó, recebimento dos recursos, dia 21 e 22. Então, você tem até hoje, as 23 horas e 59 minutos, para interpor recurso. Hoje é o recurso no site da RBO. Você entra lá no seu campo de candidato e vai abrir lá um campo, uma caixa de texto, e você vai digitar aí os seus argumentos para mandar o seu recurso contra o gabarito. Aí, depois, resposta aos recursos, está previsto para sair dia 6 de abril. Cabarito oficial pós-recurso, também 6 de abril. Aí, depois, edital de notas de classificação preliminar, 6 de abril também. Depois, recursos contra as notas de classificação preliminar, de 10 a 11 de abril. E a classificação final e também a homologação desse concurso está prevista para acontecer em 17 de abril. Então, é rápido, tá? E pelas informações que eu tenho direto da Prefeitura de Caieiras, da rede, né? Vão cumprir com o cronograma mesmo. A Prefeitura está exigindo que a RBO faça tudo a toque de caixa, seja rápido isso aqui, desenrole logo essas etapas, porque eles estão com muita pressa de chamar logo. Então, provavelmente, a primeira chamada já aconteça em abril. O Caieiras está com uma necessidade muito grande de professores. Os contratos eram para ter sido encerrados, os contratos pessoal do processo seletivo, mas alguns foram porrogados, conta da falta de professor. Mas, assim que tiver essas etapas aqui, o concurso for homologado, já vão começar as chamadas e já colocar os professores efetivos e dispensar de vez o pessoal do processo seletivo. E mesmo se tivesse ainda pessoal do processo seletivo, está faltando muito professor, é uma demanda, assim, muito grande. Então, vai chamar sim, vai chamar mais do que o número de vagas. Então, a gente fica tranquilo, porque vai chamar logo e vai chamar bastante. É claro, é uma rede pequena, então não vai esperando que vai chamar mil, mas vai chamar bastante. Vai superar os 20 vagas iniciais, certo? Outro ponto importante também, há um monte de gente que está me mandando mensagem particular. Até alguns eu respondo, mas fica difícil, não dá para me responder todos, porque a prioridade é, é claro, atender as pessoas que querem comprar os materiais nas apostilas, tem outras demandas aí também de correção de redação também, pessoal do Santo André. Então, não dá para ficar atendendo todo mundo. É assim, eu não tenho como ser exato e falar para você, ah, fiz 21 questões, eu tenho chance. Você tem porque você passou, porque o digital diz que para você estar habilitado, precisa acertar no mínimo 50 pontos. E para quem ainda não entendeu, cada questão vale 2,5 pontos. Multiplicando por 40, dá um total de 100 pontos, certo? E você precisaria tirar no mínimo 50 pontos, que é metade da prova, 20 questões. Se você acertou menos de 20 questões, você já está eliminado. Ah, mas eu tenho pós, eu não dei pós, não importa. A pós só vai ser contada para quem fez no mínimo 20 questões de acertos, tá? Se você fez menos de 20 acertos, só após não será contabilizada, certo? Você já está eliminado do concurso, a não ser, é claro, após aí os recursos, sair o gabarito definitivo, pode ter uma ou duas questões aí anuladas e você ganha pontos. E como funciona quando tem anulação? Quando anula, todo mundo ganha. Se você acertou, você continua com aquele ponto. E se você errou, você vai ganhar. Agora, se for o caso de mudar as alternativas, por exemplo, a questão 1 era o gabarito preliminar, saiu a alternativa A, e no gabarito oficial foi a B. Então, se você colocou A, você vai perder, e quem colocou a B vai ganhar. E se você colocou assim a D, você também não ganha, porque você não assina a Lua certa. Mas isso é só se mudar o gabarito, a alternativa. Agora, quando anula, ninguém perde, certo? Não pode variar nisso. Agora, para me dar certeza, se você vai ser chamada ao longo de quatro anos, eu não posso te dar. E outra coisa, ano que vem tem eleições municipais. Se caso o prefeito atual não for reeleito, entrar um novo prefeito, ele não vai querer renovar por mais dois anos esse concurso, e terminar ele em dois anos, ele pode, desde que tenha chamado o número que está no edital. E como são poucas vagas que estão no edital, e vai chamar assim rapidamente, então está a brecha. Aí, vocês também vão ter que torcer o prefeito atual ser reeleito. Então, tem tudo isso. Tem que pensar em política. O concurso também é político. Infelizmente, é política. A gente tem que pensar nisso. Principalmente nesses municípios pequenos. Portanto, eu não tenho como ficar falando aqui para vocês se você tem chance ou não. Você está habilitado. Mas você não está classificado. Classificados serão aqueles que passarem dentro do número de vaga. Vão estar lá dentro dos 20. Mas, como a gente sabe, a prefeitura de Caeiras vai chamar mais do que 20. O último concurso, eu já falei aqui para vocês no canal, chamou 360 em três anos. O concurso teve validade de dois anos e mais um ano por conta da pandemia. E a pessoa que ficou na colocação 360, que foi a última convocada, eu vi lá a classificação final do concurso de 2019, ela fez 57,50 pontos, que são 23 questões. O último concurso de 2019 também foram 40 questões. Então, se você fez aí 23, você tem mais chance de ser chamado aí nos próximos dois ou três anos. Porque eu acredito que chama em torno de 300, 300 e pouco. Também não vai passar disso, porque aí é uma rede pequena. Não tem tantas escolas assim. Caeiras é um ovo, tá? Agora, se você tirou menos de 23, aí fica mais difícil. Mas também tem os títulos, então vai contar pós, então vai contar mais que você pode ganhar, então você pode subir, descer. Tem todas essas variáveis. Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês de Caeiras, é que, muito provavelmente, até maio aí, teremos aí aumento salarial. Isso mesmo. Tem um grupo de professores, né, que estão aí em reunião com a Secretaria Municipal de Educação, com o prefeito Lagoinha, para ter esse aumento aí salarial, porque está muito defasado, está muito abaixo do piso nacional. Lembrando que o valor daqueles 4 mil e pouco, do piso nacional, é para uma carga horária de 40 horas. Caeiras é 33 horas, então tem que pagar o proporcional a 33 horas, e não é isso que está acontecendo. O prefeito já está favorável ao aumento, certo? Esse grupo de professores aí da rede estão negociando. Eu vou falar aqui os valores, inclusive tem alguns grupos aí que estão aí compartilhando esse documento que não deveria, tá? Porque é algo interno da Secretaria, desse grupo de professores, tem nomes de pessoas aqui, então você tem que tomar cuidado, tá? De ficar divulgando essas coisas. Mas eu só vou trazer aqui a informação, não vou mostrar nada aqui em tela para vocês, tá? É que o salário base atual, né? É R$ 2.967,71. Daí com um reajuste de 13%, o salário iria para R$ 3.353,51 e o abono continuaria, o abono complementar, porém de R$ 200,00. Esse abono complementar não é um abono de assiduidade, mas é um abono complementar que é uma forma que o prefeito deu de compensar a inflação, vamos dizer assim, porque ainda tem isso, além de estar defasado do piso nacional, ainda está defasado da inflação, porque faz tempo que a prefeitura não dá um aumento decente para o magistério. Então, esses valores, ainda está em rotação, ainda está em negociação, então, ainda não está fechado qual será o real aumento, mas o prefeito Lagoinha, a secretaria, já sinalizou que terá sim um aumento e agora só estão aí ajustando aí, entrando em acordo, o real aumento que se terá para os professores aí da rede, certo? E para fechar com vocês, eu vou voltar lá na prova, que ainda está a polêmica da questão de número 33, que é da BNCC, então, vamos lá, será que essa aqui realmente cabe recurso ou não cabe recurso para os conhecimentos específicos? Então, vamos lá, 33, considerando o disposto na BNCC no que se refere às grandes temáticas do ensino fundamental anos iniciais, pode-se dizer que do primeiro ao quinto ano as habilidades trabalham com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é o reconhecimento dos, daí aqui tem as alternativas, né? Então, vamos lá, a questão é sobre a BNCC, está falando sobre as grandes temáticas do ensino fundamental anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, habilidades e objetivos primordiais, daí temos aqui a alternativa, A, principais efeitos históricos do passado, B, costumes e diversidades culturais, C, cronológico e oposição ao contemporâneo, D, eu, do outro e do nós. Essa questão, como eu já tinha comentado com vocês na correção de ontem, se refere ao componente curricular de história, tá? Da BNCC, certo? Mas aqui, na pergunta, não está escrito e história, igual a questão 34, de acordo com a BNCC para fazer a leitura do mundo, em que vivem com base nas aprendizagens de geografia. Aqui está especificando que o componente curricular que está perguntando aqui é de geografia. Na 33, não. Então, é por aí que vocês vão pedir recurso da questão 33. Porque, pela pergunta, não dá para saber se está perguntando de história, geografia, de língua portuguesa, de ensino religioso, de artes. Então, poderia ser qualquer componente curricular do ensino fundamental, certo? O que não cabe no seu recurso é, por exemplo, ah, falar que a D não é porque o eu do outro em dois é um campo de experiência da educação infantil. Sim, não estou questionando isso, que é um campo de experiência da educação infantil, eu, o outro, nós. Mas o eu, o outro, nós também é habilidades do componente curricular de história, certo? Como eu sei, né, da BNCC? Então, mesmo que aqui não está especificada história, eu, Jéssica, batendo o olho e vendo as alternativas, eu sei que é história, porque, ah, principais eventos históricos, histórico só pode ser história, não vai ser língua portuguesa ou matemática, gente, tem que ter bom senso também. Mas também a banca tem que ter bom senso de colocar o componente curricular na pergunta. Porque se você for dar um Ctrl F no seu computador na BNCC, você vai encontrar referências do eu, do outro, do nós e outros componentes curriculares do ensino fundamental. Embora que habilidades primordiais é só em história, porque o eu, o outro, o nós é para trabalhar a questão da diversidade, então, entender o eu me construo na história, como o outro se construiu na história e como nós nos construímos na história, no passado e no presente, certo? Teve até algumas correções aqui no YouTube que a professora falou que seria B, costumes e diversidades culturais. Não é que em história a gente trabalha isso, mas os costumes e diversidades culturais já estão dentro do eu e do outro e no nós. E voltando lá na minha apostila, que eu mostrei também na correção, é exatamente o que está aqui na BNCC. Habilidades os anos iniciais aqui de história, do primeiro ao quinto ano, as habilidades trabalham com diferentes graus de complexidades, é o que está perguntando a pergunta, né? Mas o objetivo primordial é o conhecimento do eu e do outro e do nós. Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca de início é o reconhecimento de si, das referências imediatas, do círculo pessoal, da noção de comunidade da vida e sociedade, em seguida por meio de relação diferenciada entre sujeitos e objetos. É possível separar o eu do outro e esse é o ponto de partida para se trabalhar a história, certo? Nos anos iniciais. Então, a questão aqui não é interpretativa da BNCC, e sim é o que está na letra da lei do caso aqui, do documento da BNCC, que tem aqui na minha apostila como você encontra esse trecho exatamente da BNCC. Então, olha aqui a apostila que meia, eu coloco só os pontos principais da BNCC que realmente caem nas provas. Então, olha aqui o diferencial da minha apostila. Fica a dica. Portanto, não basta só interpretar a questão. Na hora que você tem que corrigir, você tem que ir atrás da legislação ou então se é uma pergunta do autor, do livro do autor, do artigo, então tem que ter esse cuidado. Então, como vai fazer correção aqui no YouTube? Não é a minha interpretação, não. Tem que se olhar para a BNCC, pegar a BNCC mesmo e ver ponto a ponto para falar se está errado ou se está certo, gente. Então, tem que tomar cuidado com essas questões aí também. Então, só voltando aqui para a prova, a 33, cabe sim recurso, porém, como você vai envasar o seu recurso? É que a questão 33 está mal formulada, porque a questão não coloca qual componente curricular do ensino fundamental dos anos iniciais está relacionado ao objetivo primordial. Fica vago dando a entender que poderia ser qualquer componente curricular. Portanto, essa questão deveria ser anulada. É por esse caminho que você tem que ir e não te questionar que o eu e o outro e o nós são campos de experiência da educação infantil. é, mas a questão do eu ou do outro e o nós entra aqui em história e no ensino fundamental mas como temática se não como campo de experiência. Campo de experiência é uma coisa, temáticas, habilidades são outras, vocês precisam fazer essa diferenciação. Então, é por esse caminho que a questão está mal formulada é que ela deveria ser anulada e pode até trazer como exemplo a questão 34 que também é da MEDCC e nela sim tem um componente curricular. Especificado que no caso é geografia e a questão 33 não. Então, é por esse caminho que você vai nesse recurso. Agora, se vai ser anulado o nó 33 eu já não sei mas não custa tentar, né? Lembrando que o recurso está aberto só até hoje dia 22 até as 23 horas e 59 minutos no site da banca RBO. Ok? Bom, de mais novidades que eu tiver aí do concurso de caieiras eu vou trazendo aqui para vocês. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!